Música Estar atrás, você te mostra a imagem Estar fora, você não vai te convencer Vai embora, eu tenho tudo melhor assim Se você ficar, eu vou te fazer a palavra Vê que não vá, vai te amar Se você ficar, vai ter uma dança mesmo a ver e chorar Comer que não vá, viver contigo sem poder calar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo, o ombro e o meu coração Não quer mais viver, com solidão Não quer mais viver, com solidão Não for nada pra você Me tá trara, você não gosta mais de mim Vai embora, você não vai me conhecer Vai embora, vai ter muito melhor tempo Se você ficar, vai ter uma dança mesmo a ver e chorar Se você ficar Vai com a dor você fazer parada Não deixe não dar Viver contigo sem correr Se amar, se abraçar Se vai só, estou perto de você E ao mesmo tempo morre no meu coração Não quer mais viver Uma escuridão Não deixe não dar Você Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não deixe não dar Viver contigo sem correr Se amar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não deixe não dar Viver contigo sem correr Se amar, se abraçar E agora, estou perto de você E ao mesmo tempo morre no meu coração Não quer mais viver Uma escuridão Não deixe não dar De sofrer, fazer chorar Ou você Acabou! Acabou! Hã?